Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amor pode haver um espinho É como ter melhores dignos e ser sozinho Na solidão de casa descansar No sentido da vida encontrar Que pode ser onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é sofrer Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor Eu acho que tem o seu segredo E tem o seu segredo Com o seu segredo Eu acho que tem o seu segredo Tchau, tchau.